Eu bem tendo de ser melhor, mas eu não consigo E tu mereces o que eu tenho de ser Tanto tempo contado, pouco tempo contigo Mal para namorado, ou para ser amigo Passaste um mal pecado, rompei-te esse sorriso E achei-te sem nada, sem uma explicação Eu era o pecado, o teu paraíso Mas não tenho o que é preciso numa relação Eu nunca tive um preciso e dizia não Hoje em dia penso em só ver o meu reflexo Porque eu perdi tudo, deste meu coração Quando tu vias amor, eu só via sexo Viveste um filme de terror e crias um romance O homem que tinha gelado era fora de alcance Dizes que eu não recuo, também não avanço No corpo das outras sim, é lá que eu danço Enfim, eu não descanso, a minha vida é só loucura Vira pouca oferta, porque hoje é muito à procura Tu sentiste o André, tu viveste o André É, ela só opera o peruco A boneca te escuta, lembra-te dos mentes Boneca te escuta como fazias em tempos Não preocupa o saber dos teus amigos Quando os teus olhos fecham, sei que a mim tu sentes E a vida que eu levo para ti não dá Hoje vivo na estrada e é lá que eu perdi O tempo perdido já não vai voltar Deus choras por tudo o que podia ser feito A vida que tu queres para mim não dá Hoje estás numa cama à espera que eu mordei Tentei, tentaste, cansei, tentaste Hoje eu me sorri por tudo Agora olha para mim, olha para mim A vida mudou Dizem que tudo tem um fim Tudo tem um fim Será que acabou? Quasei para onde é que eu vou Olha para onde é que eu vim Pois vejo onde é que eu estou Pois vejo aqui sem ti O brilho virou pó E foi só que eu senti A vida é um dominó E jogo não é para mim Pantera quando sai do palco A tanta salto alta a minha procura Eu faço-me de parque Mas tu não és burra Eu bem tento evitar Mas tudo o que Deus não quer O diabo empurra Tudo aquilo que eu não quero O inferno sussurra E eu que não sou de ferro Deixo-me levar Porque homem quer de ferro E perdo a chuva E quando vem água Vem ferrechar E a vida que eu levo Para ti não dá Hoje vivo na estrada E é lá que eu me treto O tempo perdido Já não vai voltar E eu choro por tudo O que podia ser feito A vida que tu queres Para mim não dá Hoje estás numa cama À espera que eu me treto Cantei, tentaste Cancei, tentaste Hoje eu me sorri por tudo Foi feio A vida que eu levo Para ti não dá A vida que eu levo Para ti não dá Não, 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 não Para ti não dá Obrigado E a vida que eu levo Para ti não dá Hoje vivo na estrada E é lá que eu me treto O tempo perdido Já não vai voltar E eu choro por tudo O que podia ser feito A vida que tu queres Para mim não dá Hoje estás numa cama À espera que eu me treto Cantei, tentaste Cancei, tentaste Hoje eu me sorri por tudo Foi feio Muito obrigado E aí E aí E aí E aí Obrigado.